Galera, acabou de sair aí em algumas páginas do jogo. O que pode estar sendo, galera, a próxima carta lendária que vai estar chegando aí no jogo do Harry Potter? Desperta a magia, galera! E como tal aí, cara, vai ser a professora McGonagall, Minerva McGonagall, vai estar chegando aí. E galera, ela tem uma habilidade aí um tanto quanto interessante, né? Porque pra quem sabe na série ela é professora aí de transfiguração, né galera? E dentro do jogo, cara, ela vai estar transformando as invocações, cara, em bichinhos de pelúcia, cara. Achei isso muito top, muito top mesmo, a mecânica dela. Ela vai estar aí transformando, como vocês podem estar vendo na imagem, cada invocação, né? E ainda lança aí o Locomoto, cara, muito top. E não é só isso, galera. Tá chegando também uma skin aí, galera, dos fogos, galera. Os fogos aí das indústrias Weasley's, né? Aí que também aparece em um dos filmes. Vai estar chegando uma skin. E por 100, galera, 100 aí, 100 vezes que você for invocar, né? For fazer as invocações, sumonar, você pode estar aí ganhando a skin exclusiva dessa season, né? Então, muito top. Novas novidades chegando aí ao jogo. E eu achei top, galera. Então, vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou!